Alô, estamos de volta, só um pouquinho aqui baixar o fundo musical aí, o retorno. Pessoal, estamos de volta com o programa Som do Brasil, pela minha, pela sua, pela nossa rádio Tempos FM. Então vamos, né, Tempos FM, 106,3. Hoje eu gostaria de agradecer a centenas, gente, está entrando, está quase bloqueando aqui, né, os nossos, as nossas redes sociais. De tanta mensagem chegando, né, do programa 01. Alô, você que está nos ouvindo, você está bem? Olha, programa Som do Brasil, aqui na rádio Tempos FM, olha aqui que bonito, né, aqui, olha, esse fundo maravilhoso, Tempos FM. Agora, com o nosso novo lema, a namoradinha do Mato Grosso do Sul. Estamos aqui dos altos da Avenida Guaicurusa, em Campo Grande, falando para toda Campo Grande, na frequência 106,6. Tempos FM, na direção do nosso amigo Mário Zan, de Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul. Campo Grande é a capital dos IPs. Gente, que maravilha, né, falar de Campo Grande. Olha, Campo Grande foi feita em uma pesquisa há pouco tempo, né, a décima melhor cidade do Brasil para morar. A melhor cidade do Centro-Oeste para morar, né, uma cidade arborizada, que tem um povo acolhedor, um povo bom. Aqui gosta muito de chamamé, gosta de tereré, e campo grande, maravilhoso. Mas olha, mais uma vez, uma alegria muito grande estar com vocês, tá? Eu vou deixar aqui o convite. Vamos, vamos combinar? Vamos combinar, então? Vamos? Olha, todos os sábados, é todos os sábados mesmo, né, das 7 às 10 horas da manhã, horário Sul-Mato Grosso do Sul, horário do Mato Grosso também, de Cuiabá, né, e você que está em horário de Brasília, que já atinge a maioria dos estados do Brasil, né, alô São Paulo, alô. Olha, Salles da Viola está nos ouvindo, a gente em Santa Cruz das Palmeiras, Salles da Viola. Está lá ouvindo a gente no Estadão de São Paulo. Vamos dar alô, vamos dar alô, né? Eu não sei onde eu anotei todo mundo aqui, gente. Está chegando material toda hora aqui. Estou com a nossa auxiliar aqui hoje, está vendo comigo aqui, no primeiro programa, minha filha Samara, né? Ei, Samara! E é uma alegria muito grande. Olá! Edivaldo Marques manda toda a programação, toda a programação para sua esposa Maria Lúcia. Olá, Edivaldo Marques! É um grande amigo, né? A gente está junto em vários grupos do WhatsApp aí, da música sertaneja, sertanejo do MS, enfim, grandes, grandes e grandes grupos, né? O Brasil Caipira, amigos também do nosso amigo, amigos do Luiz Rocha. Olá, Dona Zilda Vargas está assistindo a gente, o Ascar Neto, assistindo o que eu falo, que também está sendo transmitido pelo Facebook da gente, ouvindo o programa Som do Brasil, pela minha, pela sua, pela nossa rádio Tempos FM, Tempos FM, a nossa frequência pelo seu aparelho de rádio, ouça no carro, ouça em casa, ouça no trabalho. Eu estou sabendo, aqui, olha, muitos rádios, aparelhos de rádios ligados nas oficinas, nas padarias, no comércio, no salão de beleza. E você pode pedir sua música, né? Envie um WhatsApp ou ligue 991-98-9561. O DDD é o 67. Olha, também está ouvindo a gente através do aplicativo Rosinaldo Cavalcante Moraes e Mirelli. Alô, Sinop. Alô, Mato Grosso. O aplicativo Tempos FM fazendo sucesso em todo o mundo. Reinaldo e Cícera. Alô, meus primos. Alô, Mombassa, Ceará. Que saudade daí, né? Não conheço aí, mas saudade de tanto assistir as belas... Os vídeos e fotos que eu vejo de Mombassa, terra dos meus pais, avós, bisavós, até meu pentavô, capitão Pedro Cunha de Lima, lá de Mombassa, né? Sales Viola, Nica, Mirelli, Edivaldo Marques. Enfim, é muita gente. Daqui a pouco eu vou voltar a dar alô. Olha, pessoal, estou transmitindo ao vivo também pelo Facebook. Eu não sei... Eu não estou conseguindo encontrar ele ali. Mas está ao vivo, tá? No Facebook da Tempos FM. Tá bom? Um abraço.